Bom dia pessoal, tudo bom? Vou começar a fazer o meu almoço, hoje é domingo Vou fazer um feijãozinho com linguiçinha e bacon Vou colocar na minha panela de pressão Ó, já está aqui, agora vou ligar Já cortei a carne pra bife Já bati os bife E agora eu vou enrolar com o bacon Colocar os palitinhos pra prender Pra começar a fritar essa carne Vou fazer carne enroladinha com bacon Os bife, né? Fica uma delícia Depois faz um molho bem gostoso Então já coloquei o feijão Com bacon e linguiçinha E agora eu vou fazer os bife enroladinho Já cortei o alho com sal pra temperar os bife Chuchu, abobrinha e couve-flor Coloquei um em cima do outro Agora aqui a tampa Aqui a tampa Aí agora eu tenho que ver o tempo Enquanto eu vou fazer 30 minutos Não me lembro mais muito o tempo que vai Mas eu vou controlando Não perde os nutrientes Eu adoro fazer aqui Fica mais beijãozinho que está cozinhando Fica na pressão Já começou o vapor Leve Verduirinha cozinhando no vapor Daqui a pouco eu vou dar uma olhada Aqui o arroz Cozinhando E aqui Coloquei a carne Enroladinha Víte enroladinha com bacon Depois eu vou virar Está selando E estou cortando o molho Para colocar depois na carne Olha que linda que ficou A minha carne Enroladinha com bacon Olha que linda Agora eu tenho que Deixar refogar um pouco o molho Colocar um pouco mais de água E deixar cozinhar um pouco Mas nossa Eu já estou babando aqui Para comer O arroz Tinha sobrado E aí eu fiz A massa aqui Para fazer bolinho de arroz Fiz farinha Ovos Leite Um pouquinho de sal Inteiro verde Agora misturei bem E um pouquinho de monopólio E agora vou fazer os bolinhos E aí E aí E aí E aí E aí Hum, faltou, gente. Comidinha pronta. Em minha mesa, sim, inaugurando outro suplá que eu fiz, novo, esse aqui. Este, de coração. Já coloquei no meu Instagram, mas não aqui pra vocês. Aqui a carne. Feijãozinho marrom. Bolinho de arroz. Saladinha. E legumes cozidinho no vapor. Pepino. Saladinha e pepino. O arroz. Então, assim ficou a nossa mesinha. E a gente vai almoçar, gente. Depois eu mostro meu pratinho pronto. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir o vídeo. Até o próximo. Sigam o canal. Pra crescer. Dê um joinha. E bom domingo a todos. Beijos. Gente, aqui meu prato pronto. Olha que delícia. Bastante legumes, saladinha, aberturinha. Agora eu vou almoçar. Tchau. E aí, gente. Tchau. E aí, gente.